Kimmy, por que está levando uma máscara de dormir para a escola? Não é o que está pensando. Você dorme durante a aula? Então é o que está pensando. Também tenho que me preparar para a aula. Da autoescola. Ah, que cachorros não devem dirigir? É, foi isso que a polícia disse. Quando me mandaram fazer a autoescola, só preciso pegar o carro emprestado do seu pai. Querida, o cachorro vai me dar uma carona para o trabalho. Até mais tarde. Esquira! Está quase na hora da aula, Puff. Estou fazendo café no aquário. O que você vai querer? Ovos encharcados ou waffles encharcados? É, acho que não temos isso, não. Ainda mais que eu não entendi nada do que ele falou. Ai, não! A carne encharcada que eu fiz ontem à noite enlouqueceu, menino. O que foi que houve com o meu bebê? Vou ligar para o Dr. Estaduel. Dr. Estaduel, tem alguma coisa errada com o Puff? Eu acho que não existe cura. O quê? Para o nosso amor. Desculpe, Wanda. Eu estava ensaiando as falas da novela que eu estou estrelando. Faço o papel de um médico que só trata de top models no Círculo Ártico. Se chama O Frio e a Bela. Achei que você fosse médico de verdade. Eu sou, mas eu também atuo na televisão. O salário é melhor e eu não tenho que ver gente doente sem roupa. Ah, já sei qual é o seu problema. Diz pra mim qual é, doutor? Meu personagem é derrotado por algo chamado de pinguim laser. Tenho que ligar para o meu agente. Não, o que é que o Puff tem? Ah, sim. O Puff está passando pela puferdade. Puf verdade? Não quer dizer puberdade? É o jovem. Quem é o médico das top models aqui? Puff verdade é quando os bebês fadas deixam de dizer Puff Puff e falam de verdade. Mas enquanto o Puff estiver em transição, você não vai conseguir entender nada do que ele disser. Talvez você não possa entender, mas aposto que eu posso descobrir. Ou ele disse que está com fome ou para deixar o forno encharcado e ligado. Aposto que ele está com fome. Pencerra. Tem alguma coisa que o senhor possa fazer pelo meu bebê, doutor? Não se preocupe. Uma hora ele vai sair do aquário. Ela quis dizer o Puff. Ah, entendi. Bom, tudo que posso fazer é dar a ele essa lista de palavras para ele treinar. Externa do Círculo Ártico Dia. Modelos com frio se aconchegam ao redor de um médico forte em busca de calor. Ah, desculpe. É a minha próxima cena. Treine esses sons, Puff, e por fim você vai conseguir falar tão bem quanto eu. Agora, se me dão licença, eu tenho que voltar para o set antes que as top models fiquem perdidas. Elas não têm muita coisa lá em cima, Wanda. Só o vento frio do Ártico assobiando nos ouvidos. É um ônibus escolar, Puff. Tenha um bom dia. Isso eu posso traduzir. Ou ele diz que te vê depois da aula, ou que vai se casar com uma gata siamesa. De qualquer jeito, aceito ele. Ai, que orgulho do meu filho esquisito que ama gato. Escola. Que ótimo, tá escuro aqui. Não vou ter que usar minha máscara de dormir. Senhoras e senhores, ao vivo da Escola de Ensino Fundamental de Jim Stale, o programa de Denzel Crocker. Aqui está o seu anfitrião, Denzel Crocker. Obrigado, obrigado. É com vocês, dançarinas F. Desculpe não ter corrigido as provas. Fiquei acordado até as três ensaiando. Que maravilha, Dessalinas F. Vamos arrasar. Voltou um buraco nos olhos da fantasia. Vão todas ganhar F. Criança, está na hora da excursão. Para o recanto e surto da minha mente. Permitam que eu apresente minha última invenção. Eu a chamo de Abracaficador. Ela vai sugar a magia de qualquer criatura mágica e transformá-la em suco. E quando eu beber, eu vou ter o poder da criatura que eu não sou bobo. Senhor Sem Parafuso, podemos aprender alguma coisa agora? Não tente me distrair, Turner. Eu sei que você tem fabas. E depois de tanto tempo, cheguei à conclusão de que estão disfarçadas como seu boné rosa ridículo. De onde eu vou sugar a magia? A regulagem ficou muito alta. E daí, saúde? Eu não sinto mágica alguma. Ok, crianças. Leiam o capítulo 3 enquanto eu vomito o suco de boné. Que isso, Timmy? O Crocker perdeu o mesmo controle. É. Se ele pode colocar um boné no liquidificador, nunca se sabe que tipo de maldade ele é capaz de fazer. Da próxima vez, podem ser seus lápis. Fala sério! Não assumem seus lápis. O Cosmo tem razão. Vocês estão em perigo e está na hora de se livrar do Sr. Crocker de uma vez por todas. Desejo que ele seja transferido para uma nova escola. E que ela seja o mais longe possível daqui. Feito. Rapaz, isso foi cansativo. Quem quer um copo de resto de suco de boné refrescante? Ai, está voltando tudo. Não acredito que fui transferido para outra escola. Você tenta formar as mentes jovens e desviar uma grana da associação de mestres. E é isso que recebe em troca. Escola de ensino feita a mental. Nunca ouvi falar. Eu vou colocar o GPS e vou em frente. Vã insuspeita. Usar gasolina sem chumbo foi um erro. O chumbo mantém você no chão. Que viagem esquisita. Até vou meter um pouco do suco de boné. Nenhum estranho aqui. Só um bando típico de pirralhos. Ela deve usar gasolina sem chumbo. E a criança estranha do gramado do meu vizinho. O que é isso? Uma criança amarrando um sapato. Um sapato de observático. Essa é uma escola para crianças mágicas. Tirei a sorte grande. Estou numa famosa caça mundial às fadas. Há uma chance de um desses pirralhos me conhecer. Sai daí, esquisito. Me conhecem. Hora do disfarce inteligente. Muito prazer. Sou seu novo professor, o senhor guarda-lounge. Senhor crocker em francês. Opa! Wilcox! Ensino feita a mental. Saca só essa, Sammy. Eu coloquei o martelo de bater em fadas com o ativador de voz na porta. Quando o Puff entrar e disser Puff Puff, como ele sempre faz, vai ser Puff! Você me deixa triste e com medo. Oh, para de chorar, Sammy. Suas lágrimas só alimentam meu desejo. Legal. Olá, Puff. Qual é a boa? O quê? Eu não consegui te ouvir direito. Espera pra esse mané dizer Puff Puff! Ai! Bom dia, criança! Sou seu novo professor, o senhor guarda-lounge. É, 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 professor, eu tenho uma pergunta. Minha resposta? Não! Puxa, gostei dele. Até que enfim, professor, que vale a pena ser bajulado. Estou ansioso para sugar a magia... Opa! Para conhecer vocês melhor. Com licença, professor. Deixa eu mostrar minha magia pro senhor. É super assustador e funciona melhor se for usada em uma vítima inocente como o Puff aqui. Não! Não tô conseguindo entender nada. Acho que é esse saco de papel. Chega de conversa, de bebê. Devia falar já na sua idade, né? Você não devia ter o chocalho também. Não me dá isso aqui. Estão dispensados. O dever de casa é preparar um fabuloso mostre-conte onde cada um de vocês demonstrará seus poderes. Pois nós estamos aqui só tem dez minutos e eu quero muito aprender alguma coisa. Quer aprender alguma coisa, criança? Aprenda a baixar! O melhor profissional do mundo! Até amanhã, crianças! O quê? Oh, gente! Agora o meu cabelo ficou horrível! Mas eita aí! Amanhã eu, Denzel Crocker, volso, quero a magia daqueles pirralhos e me tornar o mais poderoso do universo! Você ouviu meu segredo, criatura! Mas você não pode me delatar. Ninguém entende uma palavra do que disse. Pelo que todo mundo sabe, eu ainda sou o senhor Guadalante. Até amanhã, quando sua magia será minha! Aquele suco bateu mal! Oi, campeão! Como foi o resto do seu dia sem o senhor Crocker? Eu não sei, dormi o dia todo! Como é que você vai aprender alguma coisa se não presta atenção, seu moleque? Ih, Timmy, arrumou um cachorro, é? É o Spark, Cosme! Eu tenho ele há meses! Ah, entendi! E quem é essa gatinha de cabelo rosa aqui? Como foi a autoescola, Spark? Não faço ideia, Timmy, dormi o tempo todo. Depois esqueci de tirar minha máscara de dormir quando vinha pra casa e bati numa dançarina F. Ela tá bem. Na verdade, vamos jantar mais tarde. Quem é essa criança guinchando? Puta! Pove, o que foi? E cadê seu chucário mágico? Fica calmo, Pove. Tente usar um exercício de voz que o Dr. Estúdio Well te deu pra treinar. Ah, eu ainda não entendo você. Tente mostrar com gestos, querido. Charadas? Eu adoro charadas. Eu quero que o Timmy seja do meu time. Você é um castor. Acabou o jogo, ganhamos! Não é uma brincadeira de charadas. O Pove tá tentando contar alguma coisa importante. Continuo não entendendo. Escreva no seu quadrinho negro, filhinho. Vamos entrar, querida. Está jogando quadros negros. Fica calmo, Pove. Vamos comer. Papai está fazendo jantar. Pois é. Não há nada que o prato de nuggets de frango encharcados não possa curar. Vamos no boteco da esquina. Vamos. Dia do Mostra e Conte de Magia. Oi, língua enrolada. Vou adivinhar. Você tentou contar pra todos sobre o meu plano e ninguém entendeu. Foi o que eu pensei. Em breve eu serei o homem de meia idade mais mágico do mundo. Até lá. Eu vou ficar cheirando a salada de ovo o dia todo. Ah, o bebê quer o chocalho. Pede com a educação que eu dou pra você. Mas você não consegue pedir, né? Então não vou dar. Com licença, professor. O senhor vai adorar meu Mostra e Conte de Magia. Vai fazer todos desejarem sumir. E devo acrescentar que sua colônia de salada de ovos é deliciosa. Vai pra sua carteira, encherido azul. Agora vamos começar o Mostra e Conte. Já chega! Você vai primeiro. Me mostre seu poder mágico. Claro que não é pra falar em público. Não vai cooperar? É o que vamos ver. Eu sei algumas coisas sobre como lidar com... Ensaio de bandas. Vamos lá, pessoal. No três. É um, é dois, é três. Vamos começar o Mostra e Conte com... Aqui, aqui. Escolhe! Ansiedade não vai te levar a lugar algum na minha aula. Vai ser o Simus, o duende. Uma mágica, filho. Outra linda o fato de ter uma barba aos cinco anos. Uma ótima manhã, meu chapa. Meu poder é fazer arco-íris. É daí que tem os arco-íris? Que nojento! Não é muito impressionante, mas é um bom truque para festas. Eu não me sinto bem. Realmente está mais verde do que de costume, senta, filho. Mas ainda não terminei o meu... Tô nervoso. Não tem muito oxigênio nesse saco. O próximo no Mostra e Conte mágico. Ah, por favor, deixa eu ir. Fique calmo, não. É de elfo, é você. Minha mágica é a habilidade de transformar qualquer coisa em um par de sapatos. Ah, que legal. Ah, que legal. Tem alguma coisa no tamanho, perdedor. Fora de moda. Eu usaria esse visual se eu morasse no moinho de vento. Me sinto vazio por dentro. É a vida certa, criatura. Sim, e os especiais do almoço hoje são... Olho de salamandra, dedo de sapo e pizza mexicana. É o fúria fila. O próximo no Mostra e Conte de mágica sem brilho doce. Meu poder é que eu posso transformar tudo em doce. Até mesmo esse limão azedo. Tanto faz. Minhas papilas gustativas não são mais as mesmas. Eu perdi todo o meu brilho. Mas talvez ele volte se você cantar uma música animada pra mim. Aí vai uma música chamada Sapato Voador. Não aprendeu a baixar? Diretorinha. Ah, tem dó. Ainda estou comendo minha pizza mexicana. Tem o poder do Troll, do Duende, do Gnome e, é claro, o poder solar. Foi uma jogada econômica da qual me orgulho. Parece que só resta você agora, azul. Eu tenho um plano maravilhoso. Obrigado, Sr. Guarda-lanche. Eu estava deixando o melhor por último. Ao vivo da sala de aula feita-se mental do Sr. Guarda-lanche. Você o conhece, você o ama, você teme sua mente sombria e distorcida. Vamos receber o Puff! Isso vai ser bom, muito bom, muito bom. E agora, vou intencionar vocês com minhas façanhas. Sr. Guarda-lanche, ao que parece, seu aluno Puff está agitado com alguma coisa. Aluno? O que é aluno? Eu não entendi o nome dele. Puff! Puff! Isso que você ganha por me interromper! Cara, isso nunca sai de moda. Eu também não. Ninguém aqui se importa, seu esquisito. O bebezinho voltou. Está falando coisinha feia, bebê. Isso é por acabar com o meu espetáculo, seu pirralho. Que apresentação de magia maravilhosa. Repita, desta vez, bota no perdedor que fez os sapatos. Caramba, isso foi realmente muito cruel. Mas eu gostei dessa. Que estranho. De repente, senti minha cabeça tão levinha. Parece que eu estou num soninho tão bom. Ai, amenuei para a enfermaria da escola. Essa não. Minha magia toda sumiu. Isso mesmo. Não tem magia nenhuma porque eu a peguei. E agora eu bebo seu milkshake. Ótimo. Meu suco mágico está descendo pelo meu rosto ensacado. É hora da verdade. Alunos, preparem-se para ficar chocados. Acabam de ser educados pelo caçador de fadas mundialmente famoso. Como esteja o croque é... Nunca ouviu falar de você. Silêncio. Jura? Ninguém? Não. Nunca. Não mesmo. Você é o Papai Noel do shopping? O quê? Não. Vejam como vou me tornar o mais poderoso do universo. Observem. Eu sou a corno-copia da magia. Opa. Que é isso? Eu estou menos atraente que antes. Não importa. Eu posso colocar o saco na minha cabeça. Quero fazer barulho, né? Eu posso testar meus novos poderes em você. Prepare-se para o choque, por favor. E arco-íris também. Vou tentar outro de meus poderes incríveis. Toma. Aliás, por favor, aceite esse par de tamancos. Tá legal. A terceira vez eu encanto poderes antifadas a ativar. Agora está melhor. Esse é o seu fim, sua criatura boba e tola. Algumas últimas palavras, ou no seu caso, murmúrio incoerente. Ah, eloquente até o fim. Eu quero meu chocóio. A criatura fala. Qual é, galera? Ele disse quatro palavras. Grande coisa, poder de abrir gavetas de mesa. Cozinha, calça com o arco-íris. Hora de dar um jeito em você. Seria mais dramático com as dançaninas F aqui. Líder. Seu plano de absorver toda a magia de meus amigos e do Fuxo fracassou. Vai ganhar um F, Sr. Crocker. Conseguimos. Você tem o dom da fala. Vou desfalecer. Esquisito. O Puffy pode falar agora. É estranho, mas vou sentir falta do jeito que ele dizia Puffy Puff. Viva o Puffy! Honesta, gente! Enfim, ótimo monstro e contidez pra todos vocês! Ainda não, cara de saco! Vou virar seu sorriso de cabeça pra baixo, seu maluco! Não sou eu que você quer! É o Sr. Wilcox Guarda-Lanço! Ventilando! Esse gás de salada de ovo não tá ajudando! Ótima festa, Puffy! E mais uma vez, me desculpe por não ser legal com você. Repetidamente. Bastante. Na verdade, todas as vezes que eu te vi. E obrigado por salvar minha vida. Tudo bem, Fook. Acha que podemos ser amigos agora? Oh, mas é claro que não! O meu amigo agora é o Sammy. Eu descobri que ele é um cara da pisada. Oh, Cosmo! Não acredito que nosso bebê passou da Puffer Dart e finalmente está falando! Pois é, amor! Mal posso esperar pra bater o papo cabeça com ele. É claro que eu preciso ficar inteligente primeiro. Mal posso esperar pra ouvir ele falar! Oi, gente! Essa é a melhor festa de toda! A voz parece unha raspando um quadro negro! Querido, está chamando quadros negros de novo! Brincadeira! Essa é a minha voz verdadeira! E agora que eu posso falar, eu tenho um monte de coisas pra dizer. Mãe, chega de beterraba amassada. Pai, fique longe do fogão. E Jimmy, meu caro, eu te amo. Mas tem que tirar esse boné rosa. Viva! O povo vai me falar! Ah, certo. Eles fazem um escarcel porque o bebê fala. Ninguém liga pra um cão falante. Anda, Felícia. Vamos dar um fora daqui. Tem que fazer uns furinhos pros olhos dessa fantasia. Qual o problema do meu boné rosa? Se liga! Não faz. Não faz. Não faz.